Música Nesse vídeo aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o curso de Illustrator da Switch Criativa. O curso de Illustrator é baseado em conhecimento multidisciplinar e significa que você não vai aprender só Illustrator, mas vai aprender também conceitos fundamentais de Design Gráfico, Produção Gráfica, como construir layout de página e projetos para a internet e para a impressão. Música Desde as primeiras aulas você vai ser desafiado a criar os seus próprios projetos, acompanhando o professor passo a passo à medida que você vai conhecendo as ferramentas, já vai colocando elas em prática e criando projetos reais. No primeiro módulo você vai ter contato com as ferramentas iniciais do Illustrator, conhecer a sua interface de trabalho e já vai começar a criar o seu primeiro projeto para impressão. Música Enquanto cria o seu projeto você vai aprender como funcionam as ferramentas, a interface de trabalho, painéis, ferramenta de texto, ferramentas de desenho, como você pode estruturar o layout do seu primeiro projeto para criar um projeto consistente. Também vai explorar recursos de exportação, de impressão e como otimizar o seu fluxo de trabalho, tanto para impressão doméstica quanto para impressão profissional. O curso de Illustrator da Suite Creative é ideal para qualquer perfil, seja você alguém que nunca abriu Illustrator na vida, ou seja você que já tem alguma experiência no aplicativo e gostaria de reciclar o que já sabe, de aprender novas ferramentas, novas técnicas, novos conceitos. No segundo módulo do curso nós vamos focar em projeto para impressão, utilizando recursos mais avançados do Illustrator, como camadas, amostra simples e amostras globais, estilos de parágrafo, ordem de empilhamento e outros recursos. Música Você vai desvendar os segredos que ninguém te mostra nos cursos de Illustrator que você encontra por aí. Modos de desenho, clipping masking, estruturas de objetos, importação de vetores externos, tudo para deixar o seu projeto com um aspecto impecável. Já no final do módulo 2 você vai estar preparado para criar praticamente todo tipo de projeto para impressão, desde cartões, flyers, conflitos, convites e o que mais a sua imaginação e criatividade permitir. No terceiro módulo nós vamos desbravar as ferramentas de desenho e de ilustração do Illustrator. Você não precisa saber desenhar, mas você vai entender e aprender como essas ferramentas funcionam e quem sabe você já não desperta aí o seu lado ilustrador, não é verdade? Nós vamos começar explorando os recursos de pranchetas de desenho, recursos de camada específicos para quem cria ilustrações, como você pode utilizar as ferramentas de desenho do Illustrator para cobrir os seus rascunhos e como você pode utilizar pincéis especiais e personalizados para construir os seus desenhos de maneira eficiente. Você também vai aprender como adicionar efeitos de iluminação, de sombra e como exportar o seu desenho para que ele possa ser utilizado em qualquer meio, seja impresso ou seja online. Você também vai aprender a criar dos seus próprios pincéis personalizados e o que é mais legal, vai entender como funciona e aprender a utilizar o Illustrator em conjunto com uma mesa gráfica. É isso mesmo, você vai colocar a mão na massa e vai entender como os grandes artistas criam as suas ilustrações dentro do aplicativo. Não se preocupe, você não precisa ter uma mesa gráfica para fazer esse curso, o professor vai te instruir corretamente como você pode criar as suas ilustrações utilizando o mouse ou utilizando a mesa gráfica. De quebra, você vai unir os conceitos de ilustração à construção de outros tipos de projetos, como por exemplo, logotipos e ícones, que serão explorados também no próximo módulo do seu curso. Música 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 Usando pincéis personalizados, ferramentas especiais de desenho, você vai aprender a criar efeitos de iluminação, de sombra, aprendendo também como finalizá-la e exportá-la para a internet ou para impressão. Isso tudo combinado a recursos especiais que vão te permitir alterar o seu projeto de maneira facilitada com a utilização de estilos e amostras globais. Música Música No quarto módulo do seu curso, nós vamos explorar as técnicas por trás da criação de logotipos e de ícones. Você vai aprender os segredos de grandes profissionais de criação de marca e como você pode empregar essas técnicas nos seus próprios projetos. Você vai aprender como estruturar os seus rascunhos, como importar para o Illustrator e como utilizar formas 2D e 3D. Música Música Em seguida, você vai explorar recursos de grids, grade de pixels, entre outros para construir projetos para a internet, como ícones para websites, para dispositivos móveis e assim por diante. De quebra, vai entender como o Illustrator é uma poderosa ferramenta para que você possa exportar os seus projetos com facilidade, de maneira muito rápida e eficiente. Música Música E para finalizar, você vai contar com dicas excepcionais de produção gráfica para você ficar por dentro como funcionam os fluxos de trabalho de impressão profissionais offset, laser, jato de tinta, como funciona o gerenciamento de cores, o que são perfis de cores e como você pode configurar o seu aplicativo para um fluxo de trabalho profissional. Música Além disso, você também vai aprender a criar máscaras para aplicação de verniz total, verniz localizado, como criar projetos para corte com faca especial e como finalizar tudo isso para enviar para a gráfica ou para o mirô de serviços para realizar a impressão profissional do seu projeto. Música Isso é apenas um resumo de tudo o que você vai ver no curso de Illustrator da Suite Criativa. Você conta com o suporte do seu professor do começo ao fim do seu curso, podendo tirar dúvidas, dar feedbacks e também conversar com os demais alunos da comunidade. Durante todo o curso você vai criar projetos reais e no final de cada módulo você também vai ser desafiado a criar o seu próprio projeto utilizando os conhecimentos que você desenvolveu durante cada módulo. Clique em inscrever-se, faça sua matrícula e venha se lançar com a gente nessa grande jornada rumo ao seu aprendizado e capacitação profissional. Te vejo na Suite Criativa. Música Música